O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Dois garotos são apreendidos pela PM vendendo drogas no Rancho Alegre. A polícia militar realizava operações em combate ao tráfico de drogas quando passavam pela rua Luiz Gôngora, no bairro Rancho Alegre, e visualizaram o momento em que dois menores entregavam drogas ao condutor de um veículo Gol G4 da cidade de Campinas. Um dos garotos de 15 anos recebeu dinheiro e outro de 16 anos foi até uma casa abandonada e pegou um papelote maior de cocaína e entregou ao comprador. Uma equipe da polícia militar conseguiu interceptar o veículo na Avenida Presidente Tancredo Neves e outra equipe de policiais realizaram a apreensão dos dois garotos. Durante a revista foi encontrado com o EDL de 27 anos um papelote de cocaína. Esse é o condutor do carro. Diante aos fatos, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil em seu carro e movido para o pátio credenciado do Guedes. Na casa abandonada, onde os garotos pegaram as drogas, foram localizadas sete papelotes e um papelote maior de cocaína. Os policiais receberam informações que eles utilizavam uma outra casa abandonada e também lá, que lá havia drogas. Lá durante as buscas foram localizadas 21 buchas de maconha. Todos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil juntamente com as drogas. Foram apreendidos também os celulares dos suspeitos e dinheiro. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva TV. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.